Eita, chegaram o Inter lá na frente, olha o Inter, Alexandro vai fugindo da entrada da área, pode bater, bateu, bateu pra fora. Alexandro, aí com o Marquinhos, bola voltando no Alexandro, vai arriscar de longe, bateu pro gol, a Leão fez a defesa. E Juliano, vai avançando o livre, ele pelo meio, ainda Juliano, procurando alguém pra fazer o passe, encontrou o Marquinhos, para o Alexandro. Chega bem o Internacional pela direita, colocou pra trás, o Alessandro bateu, a bola tocou no zagueiro, bateu de novo pela linha de fundo. E deu o pênalti lá para o Paulo César Oliveira, você acompanha o lance aí no replay, a bola saiu direto pra fora, tiro de meta para o Sporting. Esse foi o lance em que o Internacional conseguiu criar uma situação ofensiva, a partir da movimentação do Juliano. Ele conduziu a bola por dentro, o Alexandro abriu pra recebê-la, e o da Alessandro chutou certo, a bola tinha a direção do gol e bateu no zagueiro. Alessandro, ela vai chegando no Alexandro, sobrou espaço, tem que bater, bateu, bateu mal na bola, direto pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Sporting. Aí o da Alessandro, colocou para o Kleber, escorou para o da Alessandro, bateu o Magrão, fez a defesa. Vai Juliano para fazer a cobrança do escanteio, colocou lá dentro da área, cabeçada, pegou o Magrão, a sobra, perdeu a chance aí Marquinhos. Esse estio Internacional, cruzamento para lá, ele tá subindo o Alexandro, bola vai sobrando para o chute, Juliano bateu, maurreu no caminho, outra vez. E o Durval coloca essa bola pela linha de fundo. Pressão do Internacional agora dentro da área do esporte, o experiente Durval acalmou tudo e colocou a bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Inter. Aí descendo lá, olha só, o que eu falei no começo do jogo, esse Dutra aí, junto com o Durval, são os principais jogadores do esporte. Colocou mais atrás para o Wilson, é bom jogador, perna esquerda, bateu essa bola, saiu pela linha de fundo. Passou a esquerda do gol do Lauro, Wilson, bateu na bola, linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Inter cobrar, 38 e 30, primeiro tempo de partida aqui na ilha do Retiro, no Recife. Perna esquerda na bola, colocou essa bola na área, dominou o jogador do esporte, é perigo, feito! Gol! 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 O esporte chegará com Vandinho, camisa 18. Vacilou a defesa do Internacional. Vandinho se antecipou ao Sandro. Colocou a bola na rede, abrindo o placar na ilha do Retiro, no Recife. Um para o esporte, zero para a equipe do Internacional. E dependendo das combinações de resultado, olha só o esporte chegando, o Lauro vai atrás dela, a cabeçada para fora! Para fora, que jogada bonita ali do jogador da equipe do esporte. E quase, quase o segundo gol ficou pedindo o pênalti ali. Olha o Juliano, bateu de longe, magrão, soltou, mas soltou para fora! Vem chegando o esporte, o Wilson vai avançando pelo meio, entrando à vontade lá o Vandinho, adiantou demais! O Lauro ficou com a bola! 15 minutos do segundo tempo, 1 a 0, esporte em cima do Internacional. Wilson, colocou essa bola na frente para o Vandinho, olha o chute para fora! Mas o Inter está perdendo aqui no estádio da ilha do Retiro para a equipe do esporte. O Abel vai ganhando, olha o Sandro, bateu para o gol, soltou o magrão, pegou depois! Pegou depois o goleiro magrão, numa bomba do Sandro da intermediária. Olha só, chegando o esporte, Fabiano bateu, vem chegando no Wilson, tirou dali o jogador da equipe colorada, Gleidson. Criava uma boa situação de novo o time do esporte. Aqui o Internacional vai perdendo para o time do esporte Recife. Palmeiras vai ganhando do Atlético Mineiro no Palestra Itália. Olha o Internacional, Kleber pode marcar, bateu, feito! Gol! Gol! Internacional chegará com o Kleber, camisa meia dúzia. Chega o gol de empate o Internacional na ilha do Retiro aqui no Recife. Kleber o nome do gol. Internacional chega a 60, hein? Flamengo 64, Palmeiras 62, São Paulo. Olha o Kleber, bateu essa bola para trás. Mas essa bola passou muito perto do gol. Olha só o que fez o Kleber, esse canteio para a equipe do esporte. Parece como ladrão de bola lá o Guinha Azul, aí para o Alexandro. Voltou no Guinha Azul, para o Alexandro outra vez. Vamos ver o Internacional agora. Tem espaço o Alexandro, colocou ali pertinho. Juliano, Andrezinho, pela direita, passo forçado. Mas chegou o Andrezinho, caiu dentro da área. Levantou e foi para a jogada, cruzamento! Na trave! Alexandro de cabeça colocou essa bola na trave. Aparecendo lá o Igor César, camisa 46, posse de bola do Internacional. Vai fugindo o Guinha Azul. Pelo meio o Guinha Azul foi puxado ali na intermediária. O juiz da partida vai mostrar o cartão. Pode ser o momento da virada do Internacional aqui na ilha do Retiro. Partiu para a bola, Andrezinho, bateu, feito! GOOOOOOOL! 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 Internacional chega lá com o Andrezinho! GOOOOOOOL! Cabeza 17! Na cobrança de falta, com perfeição, colocou a bola no canto. Magrão não achou absolutamente nada. Vira o jogo internacional na ilha do Retiro, aqui no Recife. Tenta chegar a equipe do esporte e se fecha o Internacional. Cruzamento para a área, sobe lá o Gleidson. Bola vai chegando no jogador do esporte, é jogada perigosa, Sandro chega por baixo, empurra a bola pela linha de fundo. Sooo! Giooooooo! Estimulo para o Lido, Lido para o Duque,